Bom, essa aula, na verdade, ela vai ser praticamente uma continuação da aula anterior, no sentido de alguns esclarecimentos. A figura humana, como já dissemos, ela tem sete cabeças e meia. Então, na verdade, nós vamos aplicar a medida da figura de moda, que são oito cabeças e meia no mínimo, porque, na verdade, ela pode ser uma figura mais alongada, ela pode chegar a nove cabeças, até mesmo nove cabeças e meia. Este desenho, por exemplo, ele tem nove cabeças, né? Esse outro aqui também, então as pernas ficam mais alongadas, que o desenho de moda fica até mais bonito. Este outro também tem nove cabeças, mais outro aqui. Então, são todos os desenhos para mostrar que, da cintura até chegar no alongamento da perna, ele vai ser bem alongado mesmo, diferente de um desenho de oito cabeças, por exemplo. Outra coisa que eu queria dizer é sobre movimento, enquadramento. Aqui, por exemplo, temos a figura com enquadramento. Então, do ponto do início do pescoço, tira-se uma linha reta, que é a linha da gravidade, passa pelo pé. O corpo está apoiado, então, na verdade, tem que ter um apoio, porque se não houver esse apoio na figura, ela vai ficar torta. Então, são muitas regras que, na verdade, a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo. As linhas dos ombros e do busto são sempre paralelas. Ela não está estática, tem um pouco de movimento, porém, está enquadrada. Aqui, já a figura em movimento, mesma coisa, tem uma linha reta, para mostrar que ela não está totalmente torta, ela está em movimento, mas ela tem um apoio. Agora, na próxima aula, nós vamos já falar sobre as técnicas do desenho de moda em relação à cabeça. Então, nós vamos descobrir quais são essas regras. Já que o corpo tem oito cabeças e meia, nove cabeças, ou até mesmo nove cabeças e meia, a cabeça, ela tem um padrão. Ela se divide em quatro partes. Então, nós vamos aprender aonde jogar os olhos, o nariz, a boca, a divisão que há na última parte. Então, é isso que eu quero passar para vocês na próxima aula. O que eu quero deixar bem claro também é que o desenho de moda, ele não é tão difícil quanto às vezes pode parecer, com tantas regras. Mas, quando a gente já desenvolveu, aprendeu a técnica, nós vamos lembrar isso na hora, na prática, vai fazer o desenho e você vai lembrar de colocar movimento, de aplicar coloração, claro que isso vem mais para frente, com textura, com diversos tipos de lápis e pneu, outros tipos de pintura, como aquarela, guache, etc., colagem. Isso vai dar criatividade de cada um, né? Tem uma porção de coisas para ser feita que a gente vai descobrindo. Agora, o que eu quero dizer é exatamente sobre a facilidade. De repente, a gente vê um desenho e fala nossa, deve ter dado muito trabalho de fazer esse desenho, né? E não é bem por aí. Nós vamos aprender sobre como colocar o tecido, né? Dar movimento, esse tipo de coisa. No tecido também. Tem um desenho aqui que eu gosto muito, que é esse daqui. Eu acho ele com uma posição bem legal. Ele deixa um dos braços omitido, né? Então, nem aparece o braço, mas a gente sabe que o braço está lá. Parece que realmente está atrás do corpo da modelo, da boneca. Essa figura foi tirada do modelo de revista. Da Eberle Fashion Spot, feirão 2005. Então, na verdade, é legal nós termos o suporte de revistas também. Para se basear no início, quando a gente está aprendendo a pegar movimento de corpo, de revistas. Isso é muito interessante. E importante também. E o rosto também, cabelos, tipos de cabelos. Nós vamos aprender também. Outra coisa legal é entender que a figura masculina... Deixa eu achar aqui. Está aqui. A figura masculina, ela vai levar as mesmas medidas da figura feminina. Porém, um pouco mais rústico. Vai ter questão de idade também. Por exemplo, aqui... Este é mais jovem, uma moda teen. Este aqui, já é um pouquinho com mais idade do que este. Então, os braços vão ter músculos. O ombro vai ser mais largo do que a cintura. Diferente da figura feminina, que vai ser mais estreito. Que vai ter uma proporção mais linear com a cintura. Enquanto a figura masculina, já o que caracteriza mais é o rosto quadrado. Então, tudo isso, mais as medidas da cabeça, como regra básica, vai ser a mesma. E para a figura masculina, é interessante que seja, em média, de oito cabeças e meia. Para não ficar tão alongado. É mais bonito o alongamento feminino do que o masculino. Tem a questão da idade, como eu falei. Esta figura já não tem os músculos da anterior, porque é uma figura mais jovem. Nós vamos aprender também a fazer a figura infantil. Infantil. Tchau. 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 Obrigado.